Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Quem tem viagem marcada para os Estados Unidos precisa ficar atento. A emissão do visto americano está suspensa aqui em São Paulo por causa de uma falha técnica no sistema. No site do consulado americano, uma mensagem avisa aos usuários que a equipe está operando com capacidade reduzida e que será assim até que os documentos atrasados sejam processados. O problema, segundo o consulado, é mundial e afeta consulados de vários países. A mensagem não dá uma previsão e diz apenas que o consulado espera que o sistema volte a funcionar o mais rápido possível. Os usuários também foram avisados por e-mail. As sessões agendadas para esta sexta-feira foram canceladas e remarcadas para o dia 13 de agosto. Quem preferir também pode reagendar o atendimento para outra data, sem custo adicional da taxa de emissão. A Embaixada Americana recomenda que as pessoas adiem a viagem pelo menos para daqui duas semanas e orienta que as pessoas evitem comprar passagens ou planejar compromissos em território americano sem que o visto esteja devidamente autorizado. Apesar da falha, o funcionamento no centro de atendimento ao solicitante de visto, onde é realizada a primeira etapa da documentação, continua normal. A Embaixada Americana reitera que nenhum prejuízo com a eventual perda da viagem será reembolsado. Cerca de 70 integrantes do movimento Luta por Moradia Digna estão acampados em frente à Prefeitura de São Paulo, na região central da cidade. Eles protestam contra as reintegrações de posse que aconteceram neste mês em edifícios nas ruas Santa Efigênia e da Consolação. O grupo espera atendimento para se cadastrar na fila da Prefeitura por Moradia. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar irregularidade nos repassos de verbas federais à Santa Casa. A medida ocorre em meio a uma troca de acusações entre os governos federal e estadual sobre os recursos aplicados na instituição. Segundo o Ministério da Saúde, o governo paulista deixou de repassar 74 milhões em verbas federais à Santa Casa. A dívida da instituição só com fornecedores seria de 50 milhões de reais. O valor foi calculado por técnicos do Ministério da Saúde, tomando como base os recursos que a Secretaria Estadual afirma ter entregue em 2013 até maio deste ano. Mas nesta semana, a Secretaria corrigiu o documento que informava sobre os repasses e incluiu valores que não haviam sido contabilizados, o que altera a conta. Com isso, o valor passa para quase 63 milhões de reais. O secretário estadual da Saúde, Davi Uip, diz que dados do Ministério contém erros bizarros e nega que o governo tenha deixado de repassar os valores. O Tribunal de Justiça decidiu que uma parte das mudanças da inspeção veicular de São Paulo é inconstitucional. O julgamento é resultado de uma ação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. O pedido era para que toda a lei fosse julgada inconstitucional, mas o TJ decidiu condenar apenas o artigo que trata da terceirização da fiscalização. Na prática, atinge o trecho que permite que a inspeção seja realizada por empresas privadas. Na gestão passada de Gilberto Kassab, houve suspeitas de fraude na licitação da empresa que fazia este serviço a controlar. A nova licitação, aprovada pela gestão Haddad, já estava suspensa pelo Tribunal de Contas do município. A previsão da Prefeitura é que o novo modelo de inspeção tenha início até o fim deste ano. Procuramos a Prefeitura para comentar a decisão do TJ, mas até agora não obtivemos resposta. E será inaugurado logo mais às sete da noite no Brás, o Templo de Salomão, mega empreendimento da Igreja Universal do Reino de Deus. A presidente Dilma Rousseff vai participar da solenidade. As regiões da Sé, Lapa e Mboimirim são as que registraram mais mortes em acidentes de trânsito na capital. É o que revela o balanço anual da CET. Os pedestres são as principais vítimas. O relatório da CET mostra que foram 1.114 acidentes de trânsito com mortes na cidade de São Paulo. 514 foram de pedestres, 403 motociclistas, 200 passageiros e motoristas e 35 ciclistas. Doutor, a gente vê que o número ainda é muito alto nesse relatório da CET. Por que ainda a gente vê tantos acidentes com mortes no trânsito da cidade? Uma série de fatores justifica isso. A falta de educação de trânsito desde os 5 anos até os 18 anos de idade. A melhor formação do profissional, do volante. A curto prazo, o que o senhor acha que é possível fazer para evitar tantas mortes? A curto prazo é necessário que haja uma punição severa, uma fiscalização com punição severa. E severa como é a punição da lei seca. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor confirma a falta d'água em vários bairros de São Paulo. De acordo com a pesquisa que começou a ser feita no dia 26 de julho, 74% dos entrevistados disseram que ficam sem água à noite. 73% afirmaram que falta água uma vez por dia. E 5% reclamam do problema mais de uma vez por dia. Outros 17% sofrem com a falta d'água mais de uma vez por semana. A maior parte das queixas vem da zona oeste da capital. O segundo lugar fica com a zona leste, seguida pela zona norte e pela zona sul. Os dias estão bem típicos de inverno. Madrugadas frias, tardes ensolaradas e nenhuma gota de chuva em todo o estado. A umidade relativa do ar até caiu e está perto dos 30%. E como será que fica o tempo nesta sexta-feira? Vamos à previsão! Música Nada de chuva prevista. Sexta-feira promete ser de muito sol e céu azul em todo o estado. O ar vai ficar ainda mais seco em todas as regiões paulistas, com índice de umidade entre 20% e 30%. Com isso, a semana termina ensolarada em todo o estado. Ainda faz friozinho de madrugada, mas durante o dia as temperaturas disparam, chegando aos 32 graus na região de Votuporanga. No norte paulista, calorão também de 29 graus, na região de Franca e também em Barretos. Aqui na faixa leste, os termômetros chegam aos 27 graus, em Caraguatatuba e também em Santos. Na região metropolitana, sexta-feira ainda amanhece com neblina, mas o sol aparece à tarde e esquenta. A mínima nesta madrugada chega aos 12 graus, mas a máxima sobe para 26 durante a tarde. E o fim de semana promete mesmo ser de tempo firme. A máxima no sábado será de 27 graus e de 28 no domingo, com muito sol e céu azul. Vamos agora ver como está o trânsito aqui em São Paulo. A cidade tem nesse momento cerca de 115 quilômetros de lentidão, segundo a CET. Essas são imagens da marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna encontra trânsito bastante carregado nesse horário. Temos imagens agora da Avenida dos Bandeirantes. Você vê o movimento quase chegando ali na Rua Funchal e Marginal Pinheiros. Nesse fim de tarde, o motorista encontra trânsito parado. Agora vamos para a Paulista, bem pertinho aqui da TV Gazeta. À esquerda, para quem vai para o paraíso, trânsito carregado, mas até que fluindo. Já do outro lado, para quem vai no sentido da consolação, trânsito pesado, bem parado essa hora. E para finalizar, Avenida Rebouças, na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita do vídeo, no sentido da Marginal Pinheiros, trânsito parado. E no sentido contrário, na subida para a Paulista, o trânsito flui bem. Nos primeiros seis meses deste ano, o distrito policial que atende ocorrências na USP registrou alta de 93% no índice de roubos. A nova superintendente de segurança da universidade, Ana Lúcia Pastore, aposta no diálogo como uma forma de diminuir a criminalidade no local. Há anos que a gestão da universidade vem tentando minimizar a criminalidade no local. Há três meses, na superintendência de segurança, a antropóloga social assumiu um cargo antes ocupado pelo ex-coronel da Polícia Militar, Luiz de Castro Júnior. Para ela, a presença da PM é benéfica, mas não garante por si só a redução da criminalidade no campus. Uma das mudanças que já vem acontecendo com a nova superintendência de segurança da USP são os constantes diálogos com alunos, docentes e funcionários da universidade. Uma estratégia que deve ser adotada agora também com as comunidades do entorno do campus do Butantan. Em especial, os moradores da favela São Remo, que fica ao lado da entrada do Hospital Universitário. Uma passagem de pedestres garante acesso irrestrito ao campus, mesmo após as 10 da noite, quando apenas a portaria principal fica aberta. Foi por esta entrada, segundo estudantes, que dois homens em motos tiveram acesso ao pátio do Grêmio da Escola Politécnica no começo do mês, quando fizeram um arrastão e levaram pertences de 14 estudantes que estavam no local. Nove meses antes, uma aluna também da Poli havia sido vítima de uma tentativa de estupro em um banheiro da faculdade. Para Ana Lúcia, fechar essas passagens não traria uma solução. Muitas coisas que a universidade pode oferecer para a comunidade São Remo, inclusive para os funcionários que moram lá e trabalham aqui, e que eu acho que estão absolutamente dispersas, perdidas e que a gente precisa recuperar. Acho que a comunidade é vizinha e a política de boa vizinhança é o que a gente quer com eles e com todos que estão no entorno. Os caminhõezinhos de comida de rua de São Paulo, os chamados food trucks, ganham cada vez mais popularidade. Mas alguns proprietários reclamam dos locais destinados pela prefeitura para esse tipo de comércio. Esses três estudantes de administração se conheceram quando estagiaram em um banco. Os amigos abandonaram os empregos e investiram em um carro para vender hambúrgueres e cachorro-quente. No nosso ponto de vista, o mais legal é ficar itinerante, porque isso que é o espírito do food truck, né? A gente não abriu um restaurante para poder ter esse contato com o público, para poder rodar, conhecer novas pessoas. Este terreno é particular, pertence a uma construtora, que cedeu espaço para que empreendedores possam mostrar seus produtos. Todos os dias, carros adaptados para vender comida e bebida estacionam por aqui. A onda dos food trucks com cozinhas adaptadas se intensificou nos últimos três meses, quando o prefeito Fernando Haddad regulamentou as regras da comida de rua. Cada vendedor receberia uma autorização para ficar em um lugar fixo na cidade. Mas este lugar nem sempre agrada os comerciantes, como explica o vice-presidente de uma associação que representa o setor. O que hoje eu tenho pregado para todo mundo que está pretendendo entrar no ramo é entender que no plano de negócio dele, ele tem que prever o TPU, que é a permissão que a prefeitura oferece para você poder trabalhar na via pública, ele tem que ser o plano B de negócio. Ele está restrito, os pontos são desinteressantes e, por enquanto, em pequeno número. E o Gazeta News desta quinta-feira fica por aqui. Outras notícias no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã!